olá pessoal boa tarde bom dia ou boa noite depende da hora que você está assistindo esse vídeo eu estava na cidade um serviço aí eu cheguei um pouco tarde para filmar as máquinas trabalhando mas eu vou mostrar o trabalho que fizeram arrumar o nosso carreador de todos os chacareiros aqui esse carreador que é o que vem da da linha principal cheguei já estava pronto já vou filmar mesmo assim para vocês aqui tá na principal tem mais ou menos 500 metros cheguei aqui as máquinas estava saindo já vai ter uma melhorada boa agora aqui a entrada para minha casa é isso aí pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí